Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje está sendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal Estamos aqui na tela do meu PC para mais um episódio da nossa série Random Class E galera muitos de vocês pediram BO1 e Ghost Essa semana eu vou fazer BO1 e semana que vem nós estaremos fazendo COD Ghost Beleza gurizada? Então vamos embora aqui Random Class, como eu sou preguiçoso eu vou botar do BO2 ó Depois eu troco e boto do BO1 meu parceiro Primeiro linkzinho maroto aqui Deixa eu só dar uma olhada, vamos esperar traduzir aqui Aqui é minha internet, será que é só nessa tela que fica meu parceiro? Ah tem aqui já eu acho ó Dá para eu clicar nos outros CODs Tá boto, vamos botar aqui para ver Show Galera semana passada lá no RTC Caralho No Random Class meu parceiro Eu não tinha visto, percebido que tinha o score streak galera Depois só que eu fui perceber Então semana que vem Semana que vem não Quando tiver de BO2 de novo Eu vou botar os streak que estiver falando aqui Então vocês estão vendo a nossa classe aqui Vou dar um corte Quando tiver lá na tela do play eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui então gurizada para a nossa tela aqui no Playstation E já estamos com a nossa classe pronta aqui Jamfield com Reflex Makarov ali sem nada Ghost Temos Second Change galera Show Essa arma aqui é a pior assalte que tem no jogo Vamos ver o que a gente consegue arrumar Tem 22 mil pessoas jogando Então vai ser meio complicado deixar a sala boa Mas vamos ver Nossos tricks também estão certos hoje aqui Spy Plane Ataque Helicóptero e Blackbird Então vamos embora Eu vou dar um corte aqui de novo Quando tiver começando a partida lá Eu volto Beleza galera? Falou Voltamos aqui gurizada No mapa No que tal meu parceiro Aqui do Black Ops 1 cara Vamos ver se vai estar no início da partida aí Faz um tempinho já que eu não jogo BO1 Mas o BO1 é um código que eu gosto muito Vamos embora aqui com o Lassenfield galera Se minha voz estiver um pouco diferente É porque eu estou gripado Deixa eu terminar de mutar os caras Porque eu não mutei ninguém Boa que tá no começo né Vamos embora Já vamos tocar nossa frag aqui ó Na sabedoria Porque no que tal cara Granada aqui é É show Já foi o primeiro pro saco Bora lá Vai nascer aqui o vagabundo E a gente tá de second change Cara Ai Matei A gente já deveria ter pego Pego Spy Training Se eu tivesse de De hardline Que eu gosto de usar bastante Como eu falei Essa aqui é a pior assalte do jogo Cara Mas Ela Cara O bom desse BO1 É que todas as armas são boas Todas as armas São jogáveis Que eu digo Tu pega ela E tu consegue jogar bem com ela Ah velho Filha da puta Me pegou nas costas Eu quero pegar meu helicóptero né Cara Tem um cara aqui Mataram Ah Mataram Roubaram mesmo Que o meu time tá matando pra carai Que não tá deixando nada pra mim Só O que precisava nela aqui Era um Um sledge of hand né Porque ela demora pra carai Pra carregar Mas fora isso Ela é muito boa também Cara Tem um cara aqui em cima de mim Tem um cara aqui 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 Ou já mataram Os caras do nosso time Tão matando tudo Tô 6 barra 1 Vamos tocar nossa granada letal lá Para de matar tudo aí Cara Deixa uns kill pra nós Wave pra galera Carrega Ela demora pra carai Pra carregar Como vocês podem ver Bora lá Cara pegar meu helicóptero Olha o cara aqui Velho Ai Matei Parei ele ali A gente não pode errar muito tiro Velho Porque Eu tô sem o O scavenger Então Logo logo Tem que sair munição Boa Já pegamos nosso helicóptero Maroto Solta aqui 15 balas Pra nós pegar nosso blackbird Falta um kill Vou ficar aqui Puta que pariu Perdi o blackbird Velho Bom O blackbird Só ia ajudar o nosso time Que tá matando pra carai Aqui Bora pegar outro helicóptero Então Cara Tem um cara aqui Velho Cara aqui Velho Pra matar Boa Ai ai Tem um cara Nas costas Carai Na hora que eu fiquei no final Stand Não deu tempo Nosso time tá arregaçando Com os dos caras aqui Hein Lesk 2 barra 3 Sou o primeiro do time É o cara aqui Matei 17 balas Cadê o cara Cadê o cara Aqui o cara Mataram Foi no helicóptero Respaul virou pra cá O cara tocou uma granada Passando ali Lá E que a boss Nossa Se Ai Mata o cara Velho Mata o cara Ah velho Não deu tempo De usar o final stand Cara Não tô acostumado Velho Bora lá helicóptero Mata aí Não acho que nem é mais o meu Mas tudo bem Ai Eu vou morrer Final stand Cara Eu nunca usei final stand Nesse jogo Nunca Primeira vez Nem tem como os caras Me salvar Porque nem pro eu tenho Ah morri Olha isso O cara fuzilou tudo lá Bora lá velho Vamos matar aí mais Nosso time tá matando muito Matei Boa Eu não sei porque eu tenho Essa mania de me abaixar Quando eu vou carregar Tem um cara aqui velho Mataram os caras Os caras do nosso time São muito matadores Meu parceiro Tinha que ter dogs O cara soltou dogs Do nosso time Olha o cara Matei Boa Bom galera Então era isso Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A indicação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um dessa Random class Do backup zoom Lembrando que semana que vem Vai ser de Code ghost Meus parceiros Então era isso Vou te pedindo por aqui Falou Até mais E Fui Eici Should've Ontem Eando Domingo Fui E Domingo Obrigado.